Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk no cenário No Limite No final do episódio passado deu para dar uma controlada nas coisas, mas parando para analisar agora Aqui por cima a gente já percebe que a situação da comida não está boa, porque chegou mais gente Lembre-se que chegou mais gente, temos dois amputados, temos 15 crianças, eu esqueci das crianças no episódio passado Um engenheiro livre e 20 desempregados Está todo mundo com local para dormir, só que tem um detalhe, a gente está sem comida para esse monte de gente E não está vindo nenhum carregamento de comida, e nesse mapa, nesse cenário não se produz comida Então vamos tentar dar uma chegada aqui no prédio da administração E ver se a gente consegue alguma coisa aqui É, só tem madeira e carvão Eu vou ter que pedir madeira mesmo então, fazer o que né Seria interessante comida Então eu acho que é um bom momento para eu começar a pegar minha própria madeira Né Vamos lá Aqui Ainda tem 14 de madeira, nossa ainda tem muito carvão aqui para pegar Tá, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou aumentar o turno dos engenheiros Descontentamento está baixo Vou aumentar o turno dos engenheiros Vou soltar a pausa Vamos lá A temperatura aqui está amena Né Mas vai baixar logo Ah não, vai aumentar uma vez e depois vai baixar duas Vai baixar dois níveis depois E aí vai ficar complicado Vamos tirar esse polvo daqui Eu poderia aproveitar então E já fazer mais o que? Já tirar essas coisas daqui Será que eu estou com carvão agora, mas Peraí que eu estou fazendo coisa errada aqui Fazer o posto de coleta Vai 10 em cada posto de coleta Se eu colocar isso aqui Aqui eu consigo pegar tudo Com esse aqui É, acho que eu vou pôr aqui Posto de coleta Eles vão ficar doentes? Trabalhando ali É, eles vão ficar doentes Eu posso Eu vou limpar essa área aqui agora, né Estou limpando aqui já Vai acabar ali o carvão Deixa eu acelerar aqui Batedores chegaram Nas ruínas Tem aqui de bom para nós Ah, de fato Um grande construção Já teve tudo de pé Que o tamanho e número de chaminés Sugerem ter sido uma estalagem Mas agora as ruínas são tudo o que resta Padere aço Pegar recursos 16 e 14 Antes da geada Provavelmente havia aqui Uma estrada que ligava A Bahia Até as planícias Devia ser Bem movimentado Pois havia Uma estalagem no acostamento O lugar era Sem dúvida agradável Aos pés das montanhas Com isso Vista para o mar No horizonte Tudo que podemos imaginar Pelas ruínas Mas estranho, né Não era Pegar os recursos Aqui já não é a parte norte Por que tinha uma praia aqui, mano? Aqui já é o norte Já Aqui já é o polo Vou contar dessa história aí Ok, beleza Está chegando Quanto de madeira para mim? 50 Esperando o que, meu filho? Pode ir para cá Aí, boa Vou construir a rua ali Vou construir aqui Deixa eu fazer aqui A parte de pegar madeira Fazer Tem uma serraria aqui Tem espaço já? Tem que tirar esse carvão daqui Se eu tirar esse carvão daqui Não, aqui eu consigo pegar Toda a madeira Aqui eu consigo pegar Toda a madeira Aí Por que a gente vai se ajeitando? Quando vai ter aquecimento ali, né? É melhor não arriscar E fazer um braseiro É que se eu fizer o braseiro aqui Vai ficar colado no outro Não, vou deixar sem o braseiro Vamos lá, acelera Só está com fome, gente Só a comida está acabando Manda 10 para cá Manda 10 para cá Eu não tenho Onde colocar as crianças mesmo Eu realmente não tenho Preciso descer Edital aí Benevolência baixa Preciso de aço E núcleo de vapor Os doentes estão acabando Estou com 3 amputados Vamos lá Terminou a pesquisa Eu acho que é interessante Eu aumentar a minha capacidade de exploração Pegar mais batedores Uma pesquisa que é relativamente rápida Não sei se minha mina de carvão vai dar conta do recado Tá, vamos lá Vamos acelerar 3 pessoas paradas Minha comida está indo Acabou as caixas de madeira aqui Agora eles vão focar só no Carvão Então eu tenho 2 pontos de coleta de carvão Aqui na fábrica Batedores chegaram no observatório de Nansen Opa, sobreviventes E caramba, sobreviventes não é bom não Lá de dentro encontramos um grupo Aconchegado ao redor de um grande forno Eles dizem ter sido resgatados por Nansen De um navio baleeiro preso no gelo Bem antes da grande tempestade O grande explorador os trouxe até aqui E continuou sua aventura ao norte Para estudar as mudanças provocadas Pela grande tempestade Eles sobrevivem graças a um estoque de combustível E rações encontrado por perto Mas já está se esgotando Vou ter que escoltar esse povo de volta São 9 engenheiros e 22 trabalhadores Caramba Queria recurso, não queria comida Queria recurso, não queria mais mão de obra Estou tudo agente aqui Dá uma olhada nas eficiências aqui Das construções, está tudo Ok, 114% ali Ah, mais batedores, beleza E vou aumentar a velocidade deles já Aproveita Será que dá tempo de eu fazer isso E depois fazer os calefator? Calefator melhorado Vou aumentar a velocidade dos batedores Vou acelerar Eu não acho que eles terminem essa pesquisa hoje ainda não Vamos ver Vamos conversar Adeus Como é que está a benevolência aqui? Está baixa ainda que eu não enviei nada, né? Falta 100 de aço Administração do posto avançado Senhor, nossas pessoas estão irritadas e ansiosas sobre a situação dos alimentos Aí, a comida Um grupo de exploradores experientes está aqui para falar com você sobre uma solução Ao cortar nosso abastecimento de comida, Nova Londres mostrou que não podemos contar com eles Já estava na cara já desde o início, né? Nós precisamos de uma fonte alternativa de alimentos Felizmente, nossos batedores relatam sinais recentes de presença humana ao sul Enviu-os para investigar Pode ser um golpe de sorte Ao sul? Ah, apareceu um Terraço natural Peraí Tem que fazer mais batedor, né? Eu tenho gente sim, mano Tirar daqui desse posto de coleta aqui É um só que falta, né? Isso Se eu for para cá Eu chego em 17 horas Se eu for direto para cá Eu chego em um dia E 11 E 11 horas Então é melhor eu ir primeiro para a gruta, né? Que eu chego em 9 horas Depois eu vou para cá Primeiro eu vou para a gruta Depois eu vou para cá Que aí eu diminuo o caminho Porque eu vou por um caminho que eu já conheço Nós precisamos de comida Encontre uma fonte estável de alimentos no deserto gelado Ok, beleza Fazer comida aqui Fazer comida aí, engenheiro Se vira Vocês estão ficando doentes E a temperatura Tudo certo Vai dar tudo certo Eita Chegou mais gente São 16 Papá Aço Eu preciso fazer uma entrega, né? Peraí Faz uma entrega Comunicar Estamos com problemas Não, mano Eu quero comida Saco 24 pessoas Desabrigadas Eu preciso de 3 casas Então, né? Aqui tem espaço 1 2 E não pega o braseiro Aqui Opa, aqui pega 3 Pronto Está sem rua aqui Aí, beleza Está todo mundo abrigado Trabalha aí Por enquanto Essa temperatura aí está de boa Temperatura aqui está ok Aí, garoto Tentou, hein? Colocar mais gente aqui na cozinha 10 engenheiros disponíveis Para fazer mais locais de pesquisa Então, né? Próxima pesquisa Vamos para o aquecimento Que o bagulho vai ficar louco agora, hein? Eita Não tem o aço Eita Não tem o aço Peraí Se eu pesquisar o barracão Eu vou precisar de mais isolamento, né? 10 de aço Beleza, hein? Acabei de gastar tudo o meu aço Aqui vai tudo 10 de aço Nessas pesquisas nível 2 Tá Pesquisa isso aqui, então Eu não tenho os recursos Ele voltou E agora eu vou mandar ele lá para cima de novo Para o observatório E esses daqui eu vou mandar para baixo Para a gente ver o que tem aqui nesse terraço natural Espero que tenha bastante comida Porque Tá vindo 30 de comida de Nova Londres Daqui 9 horas Ah, é verdade Eles avisaram que vou mandar Um carregamento de comida Para cada entrega que eu fizer, né? Tá muito caro, mano Tá muito caro isso aí Filha de carvão esgotou Onde que era essa filha de carvão? Era aqui, né? Era Eu posso desconstruir isso aqui Fazer outro aqui embaixo E mandar eles para cá Faz 5 de aço Não Será que eu vou ter que fazer um bombeador de carvão? Começando a sobrar muita gente Porte de madeira desenvolvido Então agora eu posso fazer Aqui, né? Aumentar meu rate ali de produção Vamos lá Esse método Tem fatores melhorados Vou começar O problema de fazer mais engenheiro De fazer mais centros de pesquisa, né? Oficinas É que Não vai dobrando minha capacidade de produção De pesquisa, né? O que é o problema? Estou se dobrando Mas ajuda Eita, o pessoal com fome aí, ó Calma que vai chegar a comida, gente Tá chegando uma hora Mete mais engenheiro aqui Aumenta aqui pra Mete mais engenheiro aqui Aumenta aqui Beleza Batedores chegaram Ah, tá Esse aqui tem que ir pra cá 11 horas É muito perto E é demorado, né? Vamos ver o que tem aqui Comida, por favor Planalto inclina-se Gentilmente na direção Vale logo abaixo Nada aqui A vista é promissora O vale parece aconchegante Para os padrões Deserto gelado Nos convidando a entrar Não há nada memorável No terraço em si Meu Deus Virou um vale isolado Aí eu me lasquei agora, hein? Vale isolado Vamos lá Outro tempo Outro tempo Outro tempo Essa viagem aqui Nove horas Quarenta e um minuto Nove horas e quarenta e um minuto Nesse gelo aqui, meu amigo Ah, o pessoal tá com fome Mas eu tenho trinta alimentos Ok Mano, esses caras de Nova Londres Estão me lascando Acelera Eu tô pensando que ela é fator, né? Eu acho que eu vou precisar fazer Bombeador de carvão, hein? Porque se eu for tentar E Para otimizar a mina de carvão 10% só Ela vai melhorar Bombeador de carvão Só 15 de madeira Pesquisa dele É Acho que eu vou ter que fazer Bombeador, viu? Aqui Não vai dar Porque também não tem Não tem Os autômatos aqui, né? Só tô ficando doente de novo Beleza Califator melhorado Mano, aí foi Just in time Olha isso A temperatura foi pro saco Liga aí, mano Acho que Ligado Ele tá ficando Aumenta 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 O negócio tá feíssimo É, vou ter que fazer Bombeador de carvão Não tem jeito Ó, as casas tão Nossa, tá feio o negócio Tá, vamos pesquisar então O barracão Devia ter pesquisado antes, né? Deixa eu ver Recursos Ah, tecnologia Ué, cadê o bombeador de carvão? Eu não pesquisei o bombeador Caramba, eu pesquisei O barracão Beleza, ok Vale isolado Madeira, mano Quero comida Avançando sobre o vale Descobrimos O que sobrou de um bosque Um grande número De Tocos É tudo o que resta Alguém cortou essas aves Não faz muito tempo Encontramos algumas lascas Recentes Sob a neve Pegar Nossa, 16 de madeira Meu Deus Não encontro nada Explorar Simplesmente uma profunda depressão Que chega nos ossos Criados por ventos violentos Uma evidência mais notável De que as forças da natureza Liberadas durante a grande tempestade Não há nada aqui Ah, a cidade de Tesla Eu lembro da cidade de Tesla Não é lá que tem o A cerca eletrificada Que pode matar O O meu explorador É aqui pra lá, mano Tem jeito não Tá O pessoal vai começar a ficar muito doente Uma comida ainda Chegando no limite Meu estoque de madeira Mas também tá acabando, né Tem mais muita madeira aqui Não, a maior parte Eu já peguei mesmo Se eu consigo fazer mais um Perdão Se eu consigo fazer mais um depósito É 20 de aço, mano Droga Deixa estourar aí Aí, pesquisou Barracão E agora vamos pra Bombeador de carvão Que eu vou precisar de bastante carvão agora, hein Posso melhorar as casas É 10 de aço Tem jeito, mano Eu tenho um núcleo de vapor O pior é que eu preciso Continuar enviando recursos Pros caras Que senão eu fico sem comida Já estou sem comida, né No caso Eu tô pensando em trocar Só pra aço Eu tenho dois núcleos já Eu vou trocar só pra aço Agora Pra melhorar esse rate A comida já era Ela era Pesquisou o bombeador de carvão Pesquiso de madeira Pra construir Eu faço ele Eu era fazer perto De um braseiro, né Mas eu fiz aqui Olha que não pega o Olha que filha da mãe Não consigo pegar esse braseiro Tem que fazer um braseiro Só pra ele E dois postos de coleta Ok, vamos lá O que eu pesquiso? Ferraria, não preciso agora Elevador de carga O elevador de carga Aumentar a produção Em 15% O problema é comida, mano Benevolência Ah, eu tô com benevolência média Manda comida Pelo amor de Deus Não Eu quero comida Agora eu vou ter que pedir carvão Que minha madeira tá estourada Nós vamos alimentá-los Pode ficar tranquilo Vamos alimentá-los E estocar alguma coisa Eu tenho 3 dias Pra resolver isso Tenho comida suficiente Preparada para mais de um dia 72 Como? A cidade de Tesla Opa, tem comida aqui A cidade fundada por um inventor genial Antes protegida por algum tipo de domo elétrico Caiu Ah, tá Não tem mais o domo elétrico Os recursos mais valiosos foram tomados antes da grande tempestade É, foi eu mesmo que peguei Apenas uma ninhada de ratos famintos vaga pelas ruas Pode levar a pena vasculhar Pode valer a pena vasculhar novamente esse lugar Mas devemos ter cuidado Não só com ratos O lugar parece perigoso Vou vasculhar Ai meu Deus 46 rações Não, tem um perigo aqui sim Nós tivemos sorte Sobrevivemos e ainda encontramos recursos valiosos Ok Preciso retornar Preciso retornar O tempo de retorno é 19 horas O povo aguenta 19 horas? E aqui Opa, alimento cru Muito bom Fontes termais A gift of life Esse assentamento é um enclave da vida Que se agarra a algumas poucas fontes termais Os habitantes vieram de uma cidade que sobreviveu a grande tempestade com a ajuda de outra cidade Quando a tempestade passou um pequeno grupo partiu por conta própria levando consigo algumas mudas e sementes Após diversos infortúnios eles toparam com este lugar Aqui instalaram as estufas e plantaram as sementes para passar adiante o domo da vida Passar adiante né, o domo da vida O dom da vida Oh mano, que domo Eu falei domo lá do Tesla Eles nos deram um pouco de comida e ingestes de boa vontade Estão ansiosos em continuar as trocas para que possam expandir Ah, eles vão me dar comida Nossa, 38, muito obrigado Meu Deus E uma equipe de construção É... Ah, tem que construir aqui alguma coisa Peraí, deixa eu voltar com esses caras 20 horas Tá, já que eu faço isso Aqui Ação de transporte Agora que encontramos uma fonte de alimento promissora devemos formar uma equipe de... É claro que vamos formar Construir um entreposto comercial permanente Sim, 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 sim Como eu faço? Ai caramba, 50 de aço mano O povo nem ficou doente né, o povo ficou mais é com fome mesmo Ó, dois faminto Meu amigo Acelera, acelera, acelera Tentou Carvão acabou Máximo disponível Máximo disponível Deixa eu colocar aqui dois Isso, dá pra pôr um posto de coleta aqui Posto de coleta Uma rua Pra fazer outro posto de coleta Depois, assim que eu tiver o aço Mano, 50 de aço Como é que eu vou fazer? Eu não devia ter feito os barracão É 50 de aço certinho Falta 8 de aço se eu demolir eles Vale a pena, mas agora que já foi eu vou 6 Elevador de carga Vai aumentar a eficiência da pegada do aço Já tem gente trabalhando aqui Tem gente trabalhando aqui Ai gente, eu preciso fazer o negócio lá Aí, 50 Uh E 10 trabalhadores Eita Vira daqui, não tem mais ninguém aqui Meu Deus, eu preciso da comida Não E certo? Tá certo, né? Tá certo Nossa Nós precisamos conversar Adeus Eles não querem conversar Eles só querem Destruir isso aqui Não tem mais nada pra pegar Né? Aqui, acho que a madeira já deve estar acabando Eu tenho que começar a pensar em pegar a madeira Aqui do outro lado Aqui A comida já vai chegar Vamos esperar chegar a comida Pra finalizar esse episódio Tem 8 famintos Meu Deus Tá parado, hein? Olha que besteira que eu tô fazendo Queimadores eficientes Pra diminuir o consumo de Mas vai, as todas as Todas as pesquisas nível 3 Aqui vão aço, né? Melhoria no depósito de recurso Capacidade de depósito de recurso Aumentará em 50% Não faz diferença pra mim agora Melhoria de serraria Também não faz diferença Carvoaria Nem pensar, né? Nesse mapa aqui Isolamento do posto de coleta Vai, aço Melhoria do posto médico Isolamento das cozinhas Isolamento de assistência médica E a enfermaria, né? Depois libera a enfermaria Então vamos pesquisar isso aqui Uma pesquisa relativamente rápida Longas horas de labuta Senhor, nossas pessoas estão exaustas Algumas pessoas andam trabalhando em turnos estendidos Ah, tá É por causa do Turno estendido dos engenheiros Vamos tirar o turno estendido É, não use turno estendido Por pelo menos 3 dias Beleza Agora a pesquisa tá mais tranquila Então eu posso fazer isso Eu tenho essa prerrogativa aí agora Vou acelerar aqui Que tem 8 famintas E vai chegar a comida Eles vão cair matando em cima desses caras Uh, 46 de comida pronta Mais 38 de comida crua Nossa, olha a comida Olha isso, olha isso Olha, meu Deus do céu Vamos lá É, eu tenho que continuar pegando comida agora, né Tá, vamos pros outros pontos aqui Se eu vier pra cá é um dia e nove horas Se eu vier pra cá é quinze horas Praticamente a mesma coisa Você Pesqueiro Ah, aqui deve ter comida, mano Devia ter vindo pra cá já Não vi o nome Pesqueiro esquecido Lago espelhado Abraçado destruído Ok, beleza Conseguimos meio que dar um jeito aí na comida Logo no finalzinho Né, mas o negócio não tá bom não A comida tá A gente tá pegando Se vê no próximo episódio Valeu e Falou Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho